Regional Pai, chego de bom É proibido fugilar, é proibido fugilar, é proibido fugilar, fugilar, é proibido fugilar, fugilar Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha a judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha a judiação? De braseiro que for na área, nenhum pé de plantação, por falta d'água, perdi meu gado Morreu de sede, meu alazão, por falta d'água, perdi meu gado Morreu de sede, meu alazão Então se eu disse adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração Nós tamo aqui esperando pra chegar o Eduardão Chega o Eduardão Em casa a câmera que eu não vejo com a gente Eu acho que ela dormiu demais Então meu filme no aeroporto aqui presente Tô filmando e tô contente Cantando a companhia Sem tudo a vez Somos com o CNPG E o SESC pra valer A Juliana Que vem do SESC Fortaleza Com o aeroporto Também pra participar Tando apoiando O CNPG agora Todo mundo aqui atento O avião tá lá fora E todo mundo aqui Mais alegre da natureza Valpésio É pai d'égua de mão, não é? Tá ali, tá por ali do outro lado Tá ali, repete progressinha Mulher macho, sim senhor Tem mulher feminina Tem mulher feminina No aeroporto Com certeza Nós estamos aqui Com o CNPG Em Fortaleza No Conselho Nacional Dos procuradores gerais Com certeza Mulher macho, sim senhor Da capital do Ceará A nadinha que se encontra Ela se encontra a esperar A nadinha que se encontra Ela se encontra a esperar Enquanto isso Vai tocando Usa a pumba O pau-décio E no triângulo Vai a talinha E o plenício Na sanfona É o esperto E a nadinha Olha pra Juliana Que ela está aqui pertinho Da gente bem aqui perto Oba, 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 oba Oba, oba, oba Capital do Ceará Eita que é bom demais Pode fechou É paz, é água de bom Meu filho Vamos dançando A tentativa é fazer Uma de cameramento E cantar ao mesmo tempo Vamos ver como é que a gente Consegue conciliar O maior pó que eu gostei É na Prada Ilha Você pode ter É xililique, xililique, xililique A poeira levantar É xililique, 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 xililique Mas é xililique, xililique, xililique A poeira levantar É xililique, xililique, xililique E o canil está só para E o taputá É o Valdez Você conhece a Nadine? Nadine, nós queremos saber Se você vem em gotas Ou em comprimidas E tem receita Não é taxa preta não Ana Maria Ana Maria Como eu queria Da outra filha Da outra deseja Que eu queria Ana Maria Quanta alegria O seu querer Beijar a sua boca É assim que você O seu querer O seu querer O seu querer É o CNPG Regional Pai, chega de bom O porró daqui é melhor Que o seu Zamponeira é muito melhor As porininhas a noite inteira Na brincadeira Levanta a porta É animado Ninguém cochila Chega faz fila Pra dançar Na entrada Tá escrito É proibido Cochilar É proibido Cochilar 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 É proibido Cochilar 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 Mas o porró O barquinho É melhor que o seu O seu querer É muito melhor As porininhas a noite inteira Na brincadeira Levanta a porta É animado Ninguém cochila Chega faz fila Pra dançar Na entrada Tá escrito É proibido Cochilar Regional Pai, chega de bom